Música Ita, menusa, grupa kan conveni que tenga vai Ita, menusa, grupa kan conveni que tenga vai a 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 that a 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 hemmato para o dia ouça dia tenha ouça dia então então dentro devaro Congratulations que o sin, que o sin, que o sin, que o sim, e o 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 E aí Amado quando o Kapil Bhagwán se morreu então o Kardam Jino agora temos-se o Sanyás o Lê-na então o Kapil Bhagwán o Bade o Pato Jino o Lê-na Sarvata o Chita o Sanyás o Sarvata o Sukhum o Sanyás no he o Sukh é e o Kai Sukh é não o o o o o o o não há isso então, assim, a vida não está, então, a vida não está. Então, o pessoal, o pessoal, o pessoal, a gente está no one, então, o pessoal, tem Então, vamos lá. Tantvá-gatáham, saranam-sharanyam, svabratya-sansáratarho-putharam, jigyá-shayáham, prakateha-pura-shashy, namamishadharam-vidáham-varistam. प्रभु, आप संसार रूपी, ब्रक्ष के लिए कुठार हैं, कुलहाडी हैं आप, प्रकत-पुर्ष का ज्ञान करने हैं, तुम्हें सबसे स्षिष्ठ आपकी पास आई हूँ, ग्रपा करके मुझे बताएं, भगवान ने कहा, मां, ये मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। मां, जब ये मन संसार में लग जाता है, तो ये बंधन का कारण हो जाता है, और जब ये मन परमात्मा में लग जाता है, तो ये मुक्ती का कारण बन जाता है, यही बात संकराचार जी भगवान ने समझाई कि जैसे ये हवा आने से ही बादल आ जाते हैं, और हवा आने से ही ba dal chale jato é essa e man os vaiu que shaman é e de e santa ar me laga gaya tói e mudi ka carna ban gaya e de e santa ar me santa ar me laga gaya tói e bandhan ka carna ban gaya e de e parmaatma me laga gaya tói e mudi ka carna ban jata é is lìé priyaas púrbhaq e tan púrbhaq apanie man ko parmaatma me laga nê ka priyaas karna chai e keu ki sansar me koi kisika nai hai aure sansar aure a booking leh removing x주 sansar aore xil 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 xo xo xil 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 xo xil xil não dá esse aqui artificial 1,000,000 crédito pode depois o que é que ele não dá 2-2 níveis para o que very isso não vai não väricy eu não que se nada não que então você pode dar o sangue, mas não se pode dar nimento, você pode dar de indication bem ou bem, mas o sangue, está disponível com sangue. Não, não, não. Não, não! Deixando um tubo, é 430 diabetes, não está pegando. Não, não tem nada, não tem nada, não. Não tem nada, não tem nada, não tem nada. pode ser para ser 160 na época de ser importante quando você não vai pedir para não adverso que você não pode ter ouído não pode ter ouído para ganhar dinheiro mas não pode ter ouído não pode ter ouído do que o que o que o que o que o que o que поэтому ele não vai adicionar, mas o negro, ele não vai adicionar. Por isso, se o negro, ele vai adicionar e a garota de uma coisa que a gente pode adicionar. Então há uma asustação, tudo bem, isso é consciência de que o mundo seu corpo tinha sua vida, o mundo estava escuto, tudo bem. Amém. 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 mê porcês o conteúdo de que a ter cição da limita na em E aí E aí E aí na parte de casa não é não é agora agora eu não 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 eu não nós eu não eu 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 O que você quer seguir com os pais? Aşirvada. Progressive-se que Saarei paus adúntios, Saarei santa psi não estra E a família E a família É Essa família É O pai As crianças O pai A família 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 Kira atingi Kira atingi Pita ka parche kone Bada lak kia jane Kone Hamaara pita Wo jissei Bata de que Usi se Paapa Quehane Lega Então Maa Jou é Pita Ka parche Kira atingi E E E E E E Estanpahan Kira Karakar Que Bacchie Ko Pusht Kerti Pahali Guru Ma Então Maa To Voh Guru Hai Jou Bacchie Ko Istanpahan Karatii Hai Or Pita Ka Parche Karatii Hai Guru Voh Maa Hai Jou Istanpahan Sadaiv Ke Liyue Chudha Deti Hai Parmaatma Se Mila Deti Hai Voh Guru Hai Guru Hai Aaj Aashir Vah De Diyan Narajji Ne Jau Beta A A A A A Sari Yukti Bata A Or Kaha Dhruv Tum Maan Sik Pooja Karna Bhaagwán Ki Maan Sik Pooja Karna Dekho Sabse Bada Pooja Kau Sik Sik Man Sik Man Sik Lekin Man Sik To Karo Lekin Juh Bhaagwán Nne Diyan Hai Usko Bhi Tera Tujuk A Rpna A Rpna 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 Gat A Tujuk A Rpna Kya La A A K K um Coelho, muito longo de uma coisa. Então, o churro foi o churro. Agora, o churro foi para vir. Não se tornei de ver. Então, assim, vamos ficar. Uma coisa que escutou, não se tornei. O Senhor, Gerardo, Criador, Vamos tirar. Nós acima R$ 51.00, cairemos. Vai entrar. Começa, Samos rar. Então, Wojo, na próxima R$ 50.00, porque se você não confura ou não confesa, kib ratt Depois de balanced, じゃあ nós Cr�as 21.00 pela 2015, tu оружied a gente vai c trilhar, então o Pramc Urich Bih vai nós vamos com simentinia e 60.00 por hora que amanhã, aqui nós temos que não significa ir trainee, mas Ele vai dar scientific, o Pramcambién vaiamorphos으�ar, você ele pega isso, gerinha mycket, o Pramcambién vai amar roll, é isso mesmo, você virar assim faze": para comer cairονinha, ele não fala mais não, porque μας não escolher atéahan... Se você não forjargonha, isto é tudo o que eu não forjarra. Pois não forjargonha, não só se afinar. Ele disse assim, ele no forjargonha. Quando ele está na terra, dizia, ele dizia, ele não forjargonha, ele não forjargonha. Quando forjargonha, não forjargonha. Então, ele a vida é assim. Ele não forjargonha. Ele dizia, ele dizia. bhaos se arar ati mas quando a chanhar a nele para a ati então então bhaquan hasta é ele falou cheque é que oi bata não nós todos os vexam entizam os que pás todos os que pás todos os que pás então Narajitim me disse que Mánsik Púja que Mánsik Púja que 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 não precisamos, tem não�ia. Jovemos sophisticated e mentira. Come E aí nós estamos falando dhupas e de 90% a gente mais que tu luz nois 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 está com isso eu não quis achar que você está assustado o que você quer dizer, Ele estava no tempo, então dois, quatro dias, um dia muito tempo, então a gente se relaxa, sai, agora a gente se coloca, agora nós nos fazemos, agora nós nos fazemos, agora nós nos fazemos, agora nós nos fazemos, abam bhaigwán 5 amart bana raha 5 amart bana lenta manseki banana to bolo abham jala jala manmi abono habispec sehid ala abismeh ham tulsida ala abismeh ham ganga jal ala abismeh ham chini nao chini daalti samayi mansek rogsi chini jaada pardou toolhi aray chini jada eu vou colocar o sol! Então ele colocou a mão para sair de novo para sair de novo, mas não estava em em frente. Aqui estava a mão em frente, a mão em frente, cantando, cantando, cantando! A mãe de novo, ele falou que disse que pude a rar. Ele disse que o solange... Ele falou que o solangeou, ela disse que o solangeou... Ela falou que o solangeou. E assim ficou... Ele disse que o solangeou? um de mim a ver Ahora le我很ographics A gente piedade Des�se neve longo prazer Pero Pujama A pessoa Engeetio Lo知道 Ya Andi Nunca Sen a mais que você nunca vai fazer para ele a mais alguma coisa que é então a mais que para Espírito Santo tem tudo que o mesmo que Ele é com a mais que a mais que os juizos que o bálico se está tão tão grande, isso é 5 versos de bálico que o bálico é. O bálico está tão grande, e o 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 Deus te abençoe, Dribunestruti ki bhaagváni ki yontah pravishyamama vaj, mimam prashoptaam, sanjeeva yatyaya khila shakti dharashra dhamna. Anhyashasthacharana, sravana tvagadina, prana namo bhagavate purushayatobhyam. Dribu ko bhagván nae goda mi uthalya. Yehi toh chata da. Dribu ko goda mi uthalya, Bhattar bhagwaani ki dubuko god ni uthalya, aur triva se caha. Tum apana Rá já Bhogane que bá Tumhém Vô istante Dêta a honra Drov Jou Hámne Aaj Tuk Saptrishiyo Tuk Dê Saptrishiyo Se Úit Aisthante Mãe Apo Dê Raha Hõ Tumhém Mãe Drov Lohk Pradan Karra Hõ Ab Rá Bhogane Ké Bade Tum Sadeva Sadeva Drov Lohk Men Nivá E aí 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 E aí